E olha, o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e vem mais dinheiro por aí. Os detalhes com Priscila Terezo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. É isso mesmo. A primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga hoje e os pagamentos acontecem até o dia 6 de setembro, seguindo o mesmo calendário dos benefícios de agosto. Cerca de 30 milhões de beneficiários têm direito a essa primeira metade do 13º, que não vai ter desconto de imposto de renda. Neste ano, a antecipação do pagamento para o mês de agosto se tornou regra com a medida provisória 891 assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e ela deve injetar aproximadamente R$ 22 bilhões na economia. A segunda parcela vai ser paga a partir de 25 de novembro e essa sim terá a cobrança do imposto. E hoje também, os trabalhadores a partir de 60 anos que não têm conta na Caixa já podem sacar as cotas do fundo PIT. Quem tem direito são os cotistas que trabalharam com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 1988. Vale lembrar que não há prazo para sacar o abono e que o valor existente nesse fundo é pago somente uma vez. Ou seja, uma vez retirado o dinheiro, o saldo é zerado. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Só isso.